Galera, hoje vamos falar sobre os protetores de viagem, então... É, roda a vinheta! Com o microfone novo, vocês falaram pra gente comprar o microfone, compramos. Agora vai roda a vinheta! E aí pessoal, então hoje vamos falar sobre os protetores de viagem. Inclusive foi falado nos vídeos passados pra gente dar uma melhorada no som, foi a terceira vez que falaram. E o que a gente fez? A gente comprou o microfone, que é que o microfone parece uma nariz, vocês não estão ligados que o bagulho... Vou até pegar o microfone... Parece uma cobra, você pode ver aqui, mano. Eu vou morder! Exatamente! Então, vamos mandar um salve primeiro. Se tivesse chiado, é porque tá chovendo, tá? É, tentando fazer um isolamento. Primeiro um salve pra Thales Malta. Também pro... Hugo Nott Morves. Morves! E também pra Giovanna Reis Pismo. Pro Iaguin Aguiar. Pra Cláudia Pérez, que a produção falou pra não mandar salve, mas nós vamos mandar salve mesmo. Vai mandar mesmo! Pra Miscand, pra sua amiga aí. A Laluna Degracia Equestrian. Que disse que o cavalo em si realmente não é o mais caro e se manter, né? Se coloca aí na ponta aí e sai realmente mais caro. E o Marcos Ciconatti, que deu o palpite de como melhorar o som. Muito obrigado, Marcão! Bom, pessoal, vocês devem saber, se não sabem, vão ficar sabendo hoje. Que normalmente os cavalos, eles são transportados por caminhões. Não é, Priuleta? Ah, eu geralmente pego avião primeira classe. Ah, você é sensacional! Ou, às vezes, o teletransporte. Isso aí não é disponível para os plebeus. Os plebeus, exatamente. Você é burguês que tem essas coisas. Mas, então, como vocês sabem, são transportados, na maioria das vezes, por caminhões. E nesse percurso pode vir a acontecer alguns acidentes. Não necessariamente do caminhão bater e o cavalo se machucar, não. Mas alguns cavalos que são nervosos e dão coice, eles podem acabar se estressando e podem se machucar. Então, é sempre muito importante o cavalo estar protegido, tá ok? Para evitar lesões, cortes, né? Todo esse tipo aí de... Estresse pós-traumático. De estresse pós-traumático. Todo esse tipo de estresse aí. Então, é melhor, muitas vezes, você investir na prevenção do que esperar o cavalo se machucar, para depois você ter que chamar o veterinário, né? E o cavalo tem que ficar parado um tempo, etc, etc. Então, vamos lá, dar o pulo no manejo, para ver como é que coloca e como são os protetores. Vamos aqui no manejo, então, galera. Aqui com a ânfora, vai servir de cobaia aí para a gente. Então, a gente tem esses dois aqui. Esse aqui, ele é menorzinho, então, ele tem uma superfície de proteção maior. Menor, né, no caso. Então, a gente vai trabalhar com esse aqui, que é grandão e tem uma superfície de proteção maior aí para o cavalo. Bom, então, vamos ver aqui como é que coloca, tá, pessoal? Aí, é como se fosse colocar uma careleira, tá? Aí, o nome do fornecedor sempre vai ficar aqui para frente. Aí, depois, você passa tudo de novo só para dar um aperto. E aí, tá, as vianteiras estão protetidas. Esse aqui é o de trás, tá, pessoal? Sempre muito cuidado para colocar aí as proteções do posterior, né? Não acontecer nenhum acidente aí. Então, vamos lá. Aí, aqui faz o desenho certinho. Vocês estão vendo aqui, ó. E aqui sempre o nome do fornecedor, tá, galera? Então, galera, você vê aqui que ele tem uma superfície de proteção bem bacana. Tá pegando desde a parte daqui da musculatura até aqui embaixo do tendão. Então, aí, para o cavalo ter nenhum... Principalmente o cavalo que dá muito coice em caminhão, para não se machucar nem nada, evitar algum tipo de torção, é bem importante, tá? Principalmente para uma viagem longa. Como, por exemplo, estou aqui em São Paulo, vou para Ribeirão Preto. É uma viagem bem estressante para os cavalos. Então, sempre importante ele estar aí bem protegido. Bom, pessoal, vamos colocar, então, agora o protetor de rabo, tá? Ele é um pouquinho mais chato com o corpo. Então, vou prestar bastante atenção aí para ficar certinho. Então, aqui a gente passou, tá, por cima da cabeça do cavalo. E aqui fica igualzinho um peitoral, tá? Então, para você colocar o protetor de rabo, você vai ter que passar isso aqui para ele ficar firme lá, tá? E aqui atrás, então, galera, é onde você regula, tá? Para subir aqui, para ele não ficar caindo. Bom, Alfred, bora viajar, então. Você pode ter achado que o cavalo ficou meio desconfortável, com aquele monte de coisa neles, né? Mas, quando eles estão no caminhão, eles não têm muito como se movimentar. E, além disso, depois eles acabam por se acostumar com aquele monte de coisa, né? Na perna deles, etc. Então, vamos para as perguntas. Primeiro, da Ju Equestrian, tá? Que perguntou qual a idade dos cavalos. O Dourado, ele tem 7 anos. A Anfor tem 10 anos, e ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Olha só! Olha! E o Peruleta, eu já perdi a conta, porque... Também, a pergunta do Ian O, que ele fez a segunda pergunta. Geraldo, o que você faz quando o pé escapa do estribo? Então, o que você pode fazer quando escapa? Meu amigo, você tem que colocar o pé de volta, e é isso, tá ligado? Você tem que colocar o pé no estribo de volta. É... Você não pode... O problema é que, às vezes, você está na pista, e você fica olhando para o estribo, tentando encontrar e colocar. E isso gera dificuldade quando você está na pista, né? Então, você tem que tentar sentir ali e firmar o pé, né? Para ver se encaixou de volta no estribo, tá ligado? Tchau! Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos aqui com essa chuva maravilhosa. Vou comer uma pipoca agora e assistir Netflix com meu amigo Piruleta. Não é não, Piruleta? É, vamos assistir um pouco o Jack Horseman. Então, enquanto eu vou assistir Netflix com Piruleta, fico com as imagens do treino de hoje com o Dourado, que foi show de bola. E o Piruleta, que não faz mais nada, só come pipoca, só engorda. E ficamos por aqui. Até a próxima, galera! Tchau! Tchau! Tchau!